Eu gosto muito de jogar assim, até prefiro, no caso, às vezes, no night eu jogo um pouco atrás, como primeiro volante, posso fazer também, mas eu prefiro mesmo a posição ideal, jogar um pouco chegando ali no ataque, ajudando bastante os atacantes. Muito feliz, o Fabinho é um grande jogador, felizmente é meu rival lá na Inglaterra, mas é um grande jogador, que eu gosto muito dele, vem jogando muito bem, tanto aqui na seleção quanto lá no Liverpool, fico muito feliz pela partida dele, fez um grande jogo, esses dois últimos jogos também, tá de parabéns, ainda temos grandes jogadores da posição também, é muito importante essa briga sadia, né, deixo uma pulga atrás da orelha do professor ali, tem o Casimiro, tem o Fabinho, às vezes eu posso fazer ali, o Douglas também. Muito bom, o Rafinha é um jogador que é muito fácil jogar com ele, porque ele te dá muitas opções, te dá profundidade, te dá jogo curto, te dá movimentação, então o Rafinha, pela primeira vez que a gente tá atuando junto, pra mim é muito encantado de jogar com ele, é um jogador que é muito fácil de jogar com ele. Agora eu saio daqui, já vou direto pra Londres, pra me preparar, e a princípio a informação que eu tenho é que eu chego pra ir pro jogo no domingo.